Não tem problema, amém, 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 glória a Deus. Faz o seguinte, põe o agudo em 6 e o grave em 4, glória a Deus, amém. Está melhor pessoal, está melhorando um pouquinho, mas o ganho ainda está um pouquinho alto ainda, não tenha medo do ganho não, abaixa ele um pouco, o ganho é brilho, glória a Deus, amém, amém. E quando tiver assim, chegou um ponto, você nunca mais precisa falar no microfone, alô, alô, 1, 2, 3, que já está regulado. Eu se vou na mesa, vou ser exatamente a minha posição. O ganho meu é 4, o grave é 4, que a minha voz é grave, e o agudo é 6, que aí abre um pouquinho e fica gostoso. Agora o ganho seu está meio alto aí, tem que abaixar esse brilho ainda. Tem que abaixar o brilho, não é o volume não, amém.